E o Supermercado Confiança realizou nesta quarta-feira uma ação para divulgar o balanço do seu projeto Confiança Ação Fraternal. Eu estou aqui com a Liliane Adachi, ela que é gerente de RH e que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Liliane, seja bem-vinda. Fala pra gente. Confiança Ação Fraternal ultrapassou nesse ano a marca de 1 milhão e 200 mil reais em arrecadação. Realmente, os números vêm crescendo a cada ano. É verdade. É um orgulho muito grande poder fazer parte desse projeto, que desde praticamente 1994, Confiança atua com esse projeto de solidariedade. Então, a cada ano, a gente vem superando os números. É um desafio para todos nós, né? Acho que como empresa, como instituições, a gente sabe que realmente é um desafio grande e é um orgulho poder atingir esse resultado. E as expectativas para o ano que vem são ainda maiores. E isso, né? A cada ano a gente coloca uma meta e a intenção realmente é superá-las. Esse ano, como você mesmo mencionou, nós arrecadamos 1 milhão e 235 milhão e a meta para o ano que vem é ultrapassar 1 milhão e 300 milhão. Quantas entidades foram beneficiadas com o projeto Aqui em Marília neste ano? Aqui em Marília foram 20 instituições. Entre elas, vários segmentos, né? Instituições de vários segmentos na cidade. Isso, isso. De vários segmentos. A cidade já está acostumada com os eventos que nós fazemos ao longo do ano, desde que o supermercado Confiança está aqui na cidade de Marília. Explica para a gente, Liliane, como que funciona esse projeto da Ação Fraternal. O projeto funciona o seguinte, o Confiança, ele participa com a doação de produtos para que as instituições realizem almoços, jantares, eventos fraternais. E com essa arrecadação que as instituições realizam durante o ano, toda a renda é destinada para as ações internas delas. E o projeto acontece em todas as cidades onde existe o Confiança? Isso, isso mesmo. Acontece em todas as cidades, né? Então, Bauru, Pedeneira, João Marília e novidade para o ano que vem que nós estamos chegando em Botucatu. Então, também passa a ser atendida aí através dos programas sociais do Confiança. Isso, também. A loja foi inaugurada esse ano e já estamos começando com o pé direito lá, atingindo uma média de 10 instituições. E as instituições realmente são parceiras, né? E já esperam durante todo o ano, participam dessas campanhas durante todo o ano. E a população também, né? Está muito presente e cada vez mais solidária participando dessas campanhas. Sim, é verdade. Então, assim, é muito gostoso quando você chega num evento e percebe o envolvimento da comunidade como um todo, né? Não só os empresários, né? Como as instituições, mas também toda a população de Marília tem participado muito bem. E graças ao empenho de toda a população que a gente conseguiu atingir e bater essa marca recorde de faturamento. Liliane, o projeto começou inicialmente como Natal Fraternal, né? E graças aí a solidariedade realmente cresceu e agora acontece durante todo o ano. Isso mesmo. Como eu disse no início, né? Foi em 1994 quando começou os eventos. E antigamente era denominado Natal Fraternal, onde os jantares aconteciam só na época de Natal. E aí o projeto foi se expandindo, a gente viu que realmente era pouco tempo para a gente atuar. E aí passou a se chamar Ação Fraternal, onde a gente realiza os eventos durante o ano todo. Eu estou aqui agora com o José Aurélio e com a Thales, que são coordenadores do voluntariado do Hospital Espírita de Marília. E eu queria começar conversando aqui com o José Aurélio e queria que você falasse um pouquinho dos benefícios que essa parceria com essa ação fraternal do Confiança traz para a entidade como o Hospital Espírita de Marília. Boa tarde, né? Primeiramente, quero dizer que é um trabalho de pessoas que trabalham voluntários. Nós temos esse trabalho já há alguns anos, há vários anos, e é a terceira vez que somos contemplados com a doação dos materiais para a feijoada pelo Confiança. Então, é uma empresa que veio para Marília e contribui com a vida social, com os trabalhos voluntários da cidade. Não só no nosso, como eu sei, eles trabalham também com várias outras entidades, fazendo esse mesmo trabalho. E é muito bom ter empresários que realmente apoiam causas sociais e colaboram com as entidades da cidade, né, Tata? Certamente, porque hoje em dia as entidades vivem do voluntariado. Do voluntariado, da boa vontade, desse coração desses empresários. A gente tem aqui o Confiança, que não é da cidade, mas veio para a cidade, incorporou realmente esse espírito da cidade. Nós sabemos aí que, com certeza, mais de 20 entidades são privilegiadas com essa ação fraternal. Já é o terceiro ano que nós temos essa parceria, parceria muito proveitosa para o Hospital Espírita, para ajudar a alavancar o nosso trabalho. Nós agradecemos imensamente, temos a grata satisfação e obrigação de dizer obrigado realmente. Vale a pena, trabalho em outras entidades também, a gente ajuda, eu, Zé Aurélio. Então, não é só, somos responsáveis pelo Hospital Espírita, mas a gente trabalha com as outras entidades e vemos o tanto que é importante essa ação fraternal para todas as entidades de Marília. E outra ponta dessa pirâmide também, que é super importante, é a população, que a gente percebe que os marilienses são muito solidários e realmente aderem aí às causas. Com certeza, eu posso falar, né, o Zé também, do Hospital Espírita de Marília. Nós não temos praticamente nenhuma subvenção, nem municipal, nem estadual, nem federal. Nós estamos, assim, numa mudança total no hospital, praticamente com o voluntário e a ajuda dos empresários, que confiam num trabalho. E o Confiança tem essa preocupação também de quando fazer essa ação solidária, eles proporcionar simplesmente as entidades realmente sérias, que têm um trabalho social e a sociedade marilhense, ou a sociedade em geral, hoje em dia, valoriza muito quem trabalha com a colaboração na fraternidade. Eu estou agora com o Gerson Coelho, ele que é coordenador regional do Amor Exigente, mais um dos beneficiários do projeto. Gerson, mais uma parceria de sucesso aí com o Confiança, essa ação fraternal. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parceria. Olha, essa parceria é muito boa, é mais um ano que vamos tentar realizar com eles mais um evento. É um evento de um resultado muito bom, porque a própria população hoje já tem o respeito por esse evento patrocinado pelo Confiança. Então, nos dá um retorno muito bom de divulgação e também algum recurso para com que a gente custeie as nossas despesas durante o ano. Porque o nosso evento é totalmente gratuito, não é cobrado nada, então a gente precisa dessas atividades para poder sobreviver. Essas parcerias são realmente fundamentais para que o trabalho de vocês nas entidades continue sendo desenvolvidos. Sim, completamente. Todas essas atitudes, todos esses retornos só vêm a nos facilitar, só vêm nos ajudar a gente ter melhor condição para poder atender o pessoal dentro do nosso caso.